É o Juan da Voz, a nova geração, MC Reg, só o maluco Essa meu futuro esperava, Mano da Voz Recebi uma mensagem de uma novinha elite Tá gamada no passeio do maloca de Recife Que é vila do estrangeiro pra brotar na minha city Então calma, eu vou chamar um comparsa que é pique Então calma, eu vou chamar um parceiro que é pique Se apresenta aí pra elas, meu comparsa MC Reg Morava nos Estados Unidos, nossa, que menina chique Veio pro Brasil e só explotei MC Vou chamar pra conversar, já que ela gostou do pique O bagulho aqui é doido e eu tô daquele pique Então solta aí a casa ou essa explosão de rique Hi, you, what your name? My name is MC Very beautiful, vou começar a jantar Hi, you, what your name? My name is MC Very beautiful, vou começar a jantar Hi, you, what your name? My name is MC Vou começar a jantar Hi, you, what your name? My name is MC Very beautiful, vou começar a jantar DJ tá com o bagulho, tá ligado que explodiu DJ calma, sacudindo o recife, o moleque é bom Recebi uma mensagem de uma novinha elite Tá gamada no passeio do maloca de Recife Que é vila do estrangeiro pra brotar na minha city Então calma, eu vou chamar um comparsa que é pique Então calma, eu vou chamar um parceiro que é pique Se apresenta aí pra elas, meu comparsa MC Morava no Estados Unidos, nossa, que menina chique Veio pro Brasil e só escutei MC Vou chamar pra conversar, já que ela gostou do pique O bagulho aqui é doido e eu tô daquele pique Então solta aí a casa ou essa explosão de rique Hi, you, what your name? My name is MC A nova era do brega tá de terremoto hein Destruindo os mundos 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 Destruindo os mundos